CTR TV, edição especial, ao vivo da Activision. Eu sou o Tick Gizzard Lips. E eu e Stu. Que momento para sintonizar na CTR TV, amantes da corrida. Stu, vamos deixar os pilotos por dentro de tudo. Liguem os motores, dêem a partida e apertem os cintos, porque falaremos tudo sobre o Grande Prêmio. O Grande Prêmio é um evento onde os competidores se colocam à prova e uma série de desafios eletrizantes. Eu adoro um bom desafio, o que também inclui o desafio de se trabalhar comigo. Com certeza, Stu. Pilotos, ao concluir cada desafio de corrida, você ganha nitro enchendo o seu medidor de nitro. Quanto mais corridas, mais nitro. E quanto mais nitro, mais prêmios. É isso mesmo, Stu. E cada Grande Prêmio traz novos desafios com ainda mais prêmios. Uh, podem trazer pilotos novos, kart zerinho e muitas opções de personalização. Ha, 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 ha. Tô quase tendo um treco de tão ansioso, Tick. Eu também. É muita emoção, Stu. Além de ganhar recompensas incríveis no Grande Prêmio, você também pode achar outros itens diferentes no Pit Stop. Mais alguma coisa a acrescentar, Stu? Bem, segundo o roteiro que me mandaram ler, cada Grande Prêmio traz uma pista de corrida nova. Era isso que tinha em mente, Tick? Exatamente isso, Stu. Acho que isso é tudo. É muita emoção, minha gente. Estou hiper-animado. Ha, 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 ha. Agora abram as asas, pisem no acelerador e corram atrás do nitro. Ao vivo da Activision, esta é a CTR TV. Bem-vindos, corredores. Tick Gizzer Lips, falando ao lado do meu amigo Tagarela, Stu. Nós trazemos para vocês as últimas notícias mais insanas. Isso mesmo, Tick. E estou animadíssimo para o começo do nosso primeiro Grande Prêmio. Apertem os cintos e acelerem com corredores do mundo inteiro disputando um Grande Prêmio de Proporções Internacionais. É um prazer apresentar os novos pilotos que assumirão o volante com a gente nessa temporada. Mal posso esperar pela luz verde. Eu estava ansiosa por isso. Desta vez, ninguém me pega. Vou ser a manchete dos jornais. Ah, é. É o meu cavalo de batalha. Uau, eu posso apostar que os novos desafiantes vão dar muito trabalho para os outros corredores. Chegou uma notícia. Temos acesso exclusivo às novidades da engenharia que correrão nas nossas pistas. Uuuh, como eu queria dar uma volta em uma dessas belezinhas aí, Tick. Ha! Ganhei bastante nitro e quem sabe você consiga isso. Bom, infelizmente nosso tempo acabou, pessoal. Pisa em fundo e boa sorte! Hoje começa o novo Grande Prêmio, Voltar no Tempo. Vem uma olhada nessa nova pista pré-histórica belíssima. Estou vendo! Uau! Novidades! Tenho a notícia mais preciosa para dar. Vamos conhecer os pilotos que farão muito essa temporada. Se preparem! Eles são tão rápidos quanto bonitinhos. Diga, Tick. Teremos cartes novos nessa temporada? Claro que sim! E vamos revelar essas belezinhas agora. Uau! Stu? Stu? Bem, isso já diz tudo. Agradecemos a audiência e lembrem-se, nunca tentem fritar um ovo no motor. Estão avisados. Ao vivo na Activision, esta é a CTR TV. Oi, sou o Tick. Eu tô com tudo! E esse é o Stu. Bem, hoje temos um convidado especial. Que os corredores estejam a postos, porque esse aqui voa na pista. Esse dragãozinho púrpura que bate, cospe fogo e tem uma cauda com muito balanço, chegou pra detonar. Estou pegando fogo! Ah, e tem mais! Ele desafiou todos os corredores para correr em sua própria pista. Mas espera, tá me enlouquecendo! Espera! Fui informado que o Spyro não vem sozinho. Vamos logo! Preciso voltar pra Bianca. Vim derrotar o Spyro de novo! Estão sentindo calor? Porque eu estou! Tô sentindo. Chegou uma notícia! Temos acesso exclusivo às novidades da engenharia que correrão nas nossas pistas. Minha paixão pela corrida reacendeu! Aqui termina mais uma edição da CTR TV. Hora de queimar borracha no asfalto. Ao vivo na Activision, esta é a CTR TV. Uh! Brrra! Te peguei, garoto! Vocês vão se preparando, pois a nova temporada do Grande Prêmio está chegando para aterrorizar! Bom, parece de arrepiar. Muito chocante! Estão ansiosos para correr nesta pista nova? É a mistura perfeita entre emoção e arrepio. Minha pele de galinha que o diga! Tô doido pra descobrir! Então, quem quer diversão assustadora? Conheça os desafiantes sinistros que vão fazer uma volta triunfal! O que você quer? Vou queimar pneu! Isso sim! Está vendo esse engenhoca? Obra minha! Eita! Eu não ciscaria no terreiro deles. Bom, essa temporada promete botar medo até em fantasmas zumbis. Por hoje é só! Não entrem em pânico e acelerem nas pistas assustadoras! Ao vivo da Activision, esta é a CTR TV! Olá! Tique falando! E como sempre, junto do meu amigo Stu! Uhul! Já estou sentindo adrenalina no ar, Tique! Cheiro de amendoim velho e passado, gasolina e trauma de infância... Hihihi! Esse festival vai ser o Wumpa Maravilha! Também temos um novo jogo estreando no arcade local! Corrida de argola! Passe pelo máximo de argolas que puder e ganhe velocidade antes que o tempo acabe! Isso vai ser um espetáculo e tanto! Agora, sem mais delongas, vamos conhecer os novos pilotos da temporada! O Cortex vai ver uma coisa! Meu segredo é dieta que faço! Se você me passar, vai levar um caput! Eles não parecem muito ameaçadores sozinhos, Tique! Mas quem sabe eles não se dão bem com esses novos karts! Veículos furiosos que com certeza vão mandar você direto para a UTI! E... Vamos ficando por aqui, pessoal! Nos vemos na próxima edição da CTR TV! Bem-vindos a CTR TV! Com eles, Tique e Stu! Eu sou Tique Gizzard Lips! Ao vivo, direto da pista! Oi, pessoal! Mas enfim, vamos conferir o que vem por aí no Grande Prêmio? Essa pista está recheada de carroboidrato e muito doce com sabor 100% artificial! Parece que temos pilotos novos chegando nessa temporada! Estavam me esperando? Nada mais veloz do que eu! Bem, parece que os pilotos estão prontos para dar início à temporada! Isso aí, Tique! Nós também temos karts novos decorados com sinos pequeninos e apitos! Ansiosos para ouvir o ronco dessas máquinas! Ah, eu daria tudo para estar lá, poder cair de cara naquele glacê fofinho! Que tal nos presentearmos nesse fim de ano e participarmos da corrida? Isso aí! Quanto mais açúcar, melhor! Hoje o galo vai cantar! Chegando para você ao vivo da Activision, esta é a CTR TV com Tique e Stu! Ah, pessoal! Fui informado que os nossos galináceos favoritos resolveram participar das corridas! Pelo visto, isso aqui sobrou para mim! Rodo VT! O novo grande prêmio ganha ares apocalípticos! Com os pilotos correndo em uma pista no leito de um rio para lá de seco! Um futuro preocupante, pessoal! E para piorar tudo, cortesia da quantidade espacial de lixo no Criar, temos um novo competidor! Mega Bits! Eu vou espagar todos vocês! Vamos torcer para que os navos karts protejam os pilotos até a linha de chegada! Por hoje é só, pessoal! Pisem fundo e não se esqueçam de pôr o cinto! Ao vivo da Activision, esta é a CTR TV! Olá, seus vermes! Não se preocupem! Eu não quero esse planetinha sem sal! Vocês podem ficar com ele! Falo com vocês direto do planeta Gersmoxia! Onde eu desafio a habilidade de corrida miserável de vocês na nossa nova pista, construída sobre a superfície do planeta! Com nossos dois maiores conglomerados de fast food disputando o patrocínio da CTR TV! As coisas ficaram meio tóxicas! Como eu sou uma pessoa justa, eu convidei um colega tirano para participar! Emperor Velo 27! Como mestre da galáxia, esse prêmio já é meu! E como demonstração de boa fé, pedi aos meus engenheiros para criarem os melhores discos voadores desse lado da galáxia! Até mais, seus vermes! Nos vemos em Gersmoxia!